Fala aí rapaziada, estamos aqui com a equipe do Rubens Pessoal, da onde vocês são? Santuário da Fé É isso aí, o jogo dos caras ficou da hora Dá uma olhada aí, gostou do vídeo? Curte, compartilhe, se inscreve no canal Aqui é Davi Guilherme Leão Valeu galera, obrigadão Está de parabéns aí O campo é show de bola, quem quiser experimentar Um dos melhores campos de São Paulo Dá uma olhada que ficou da hora o vídeo deles Valeu rapaziada Fala aí rapaziada Pessoal da Igreja Santuário da Fé No Adrena aí É isso aí, vamos representar no campo ou não vamos? Bora galera Fé na Fé, no Adrena Faz golinha Fala aí rapaziada que está representando os traficantes do morro mano Será que vai subir os caras do peixe? Não, 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 não É isso aí mano, vamos ver os caras da refugação para subir Aí a equipe de vez aqui embaixo representando os traficantes Aliás, doca, doca E aí vai subir o morro? Boa, aqui é bom, aqui é bom Vamos pegar o baileiro Boa, aqui é bom Boa, aqui é bom A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL